Ei moça, só vim perguntar se esse teu coração tem dono Se não tem até vida bandida eu abandono Pra te ver sentando, pra te ver jogando Senta gostosinho que eu perco a pose de malandro Vem jogando, jogando, jogando Jogando, jogando Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu vulgo ela chama Te conheço piranha Você não nasceu pra namorar Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu vulgo ela chama Te conheço piranha Você não nasceu pra namorar Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar De pedrinhas em pedrinhas de diamante Fiz um cordão ignorante só pro teu olho brilhar E não é que brilhou? Se ela é missão impossível eu sou Tom Cruise 007 é o bonde que vai te levar pra casa Com o chubá que te conduz pra poder ver você dançar Uma serenata que eu compus Tô tipo as t-posh com o mojo Bem-vindo ao vivo eu adoro E vou E ela é cobiçada tipo Melly Moura Sem mimimi Sem mimimi Bingo A Petro sinto que ela tá olhando direto no meu umbigo E olha que azar ser tipo Tchalli Rappi E viver ganhando chana só pra fazer dingo Ops Grana não, pera, nerd De desencana Dizem que eu não tive a manha Só que você não é nenhum t-pax só porque tá de bandana Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu vulgo ela chama Te conheço piranha Você não nasceu pra namorar Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar Ai, meu Deus